E aí, nigos! Tranquilos? Sejam bem-vindos ao início de mais um vlog. E hoje vai ser um dia cheio de coisas pra fazer, tem muita coisa mesmo. Porém, o dia começou com uma coisa meio chata, né? Eu tive que vir aqui pro shopping pra poder resolver o problema de passaporte, exatamente. Porque caso o meu passaporte não esteja certo, eu não volto pros Estados Unidos, então. Eu tive que vir aqui resolver e tal, porque eu vim sozinho, por isso que o Igor não está aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Não tem ninguém à minha volta. Estou sozinho, porque o Igor ficou em casa lá, ele veio outras coisas, não sei nem o que ele foi fazer. Essa parada é que eu vou resolver agora a parada do meu passaporte, Espero que dê tudo certo pra poder ficar tranquilinho e poder voltar pros Estados Unidos bem de boa. Depois de algum tempinho, foi resolvido aqui o problema e eu vou poder voltar pros Estados Unidos bem de boa. Tô bem, tranquilão. E agora eu vou ter que ir lá encontrar o Igor, eu vou ter que ir lá achar ele, então só vamos. Acabou que eu tive que vir aqui em casa rapidão buscar a outra camerazinha dessa aqui pequena e também o cartão SD. Eu acabei esquecendo aqui na minha casa e eu vou ter que levar ela lá pra mansão que a gente tá ficando esses dias e tudo mais, porque a gente invade como vocês viram. E tem que ter tudo lá de gravação, né? As câmeras, cartão SD e tudo mais. Eu acabei de descobrir que a gente tem um pequeno problema, que a câmera não tá aqui em casa e nem o cartão. Eu não tenho ideia de onde pode estar isso. Talvez ou na mala de vídeos que a gente trouxe pra viagem ou talvez na minha mochila. Acho que eu vou ligar pro Igor e pedir pra ele dar uma olhadinha na mala de vídeo, porque se não tiver lá, não sei onde tá. Olá, Mario Augusto. Cadê o Igor? Eu preciso que você dê uma olhada lá na mala de vídeo se a câmera tá lá. Ué, aqui não tá não. Na sua casa? Não, ela não tá. Na branca daqui, ela tá aqui. Peraí, tô indo ali. Calma aí, temos uma peruca. Não, uma câmera ainda, né? Também não é uma câmera. Não tá aí? Não. Nem na sua mochila, você acha? Não, na minha mochila não tá não, que eu vou fazer ela toda. Tá, então temos um pequeno problema aqui e eu vou ver se eu acho, então. Ah, se você não achar, a última possibilidade é que esteja lá na minha casa. Beleza, então, valeu. Realmente, temos um pequeno problema aí e a gente não sabe onde tá a outra camerazinha dessa. Pro lugar que pode estar ou é na casa do Igor ou na minha mochila. E minha mochila tá lá embaixo no carro. Eu vou lá olhar. Não creio que esteja lá, né? Porém, porém, vamos ver. Pelo menos a vinda aqui não foi em vão. Eu peguei esse gorila podzinho aqui. Vai servir pra alguma coisa, com certeza. Mano, o elevador parou. Olha, deita aqui no chão. Deita aqui. Aqui. Mentira. Sério? Tá preso aqui? Pera aí. A bateria da câmera vai acabar, pequena. Mano, tá voltando lá na minha casa e o elevador parou aqui do nada, mano. Como é que eu vou sair daqui agora? Calma aí, que eu peguei essa chair. Dá só pra ver o chãozinho aqui, olha. Bom, pessoal, dá hora que você acabou de chegar em casa. Tô preso aqui igual o papai. Calma aí. Deixa eu ver se vocês vão ver aqui. Dá pra me ver? Dá um tchauzinho aí. Oi. Dá pra me ver? Eu acho que dá pra ver. A porta tá trancada. Ela não abre aqui, não? Não, ela não abre. Não abre. E dá pra ver o andar de baixo aqui. Funciona o elevador, mano? Funciona? Não. Vou fazer o seguinte. Eu vou subir lá na caixa de máquina e ver se tem alguma coisa que aperta. Lá em cima tem alguma coisa que aperta pra andar o elevador? Não, não é ideia, mano. Vou lá. Segura aí. Simplesmente ficou preso na caixa do elevador. Caixa não, não é elevador. Vamos ver se aqui, ó. Aí, como é que acende a luz aqui? Fica deixando barulho muito de radiação. Pera aí. Meu Deus, eu tô com medo de tomar choque aqui. É muito velho isso aqui, mano. Não tô vendo nenhum botão. Você sabe se tem algum botão que aperta? Sei. Tô descendo aí de novo. Pera aí. João! Oi. Não, que você tá preso no elevador. Tudo que eu queria é chegar em casa e ficar preso no elevador. Ótimo. Que beleza. E pior que tá mó estranho. Dá pra ver andar de cima ali e eu de baixo aqui. Beleza. E como sai, mano? A porta não abre. Não abre a porta. Nossa, mano. Eu? O que é isso? Tá aqui igual uma vaca. Cadê você? Ué? Olha aqui no chão. Olha aqui no chão. Deita no chão. Caramba, mano. Como é que você fez isso aqui? Calma aí, eu vou limpar. Precisa pra ver se o pé é aqui. Cadê? Ah, tô chegando aqui, ó, Neox. Calma aí, não sei se você vai pegar. Tá literalmente no caminho dos dois, mano. Eu gosto que é assim. O Neox foi o presidente do elevador. Ele começou a gravar lá dentro. Eu comecei a gravar lá de fora. E o João tá gravando ali em cima. O cara tá gravando. A última coisa que a gente pensa é ajudar o Neox. É todo mundo gravando. Mas beleza. Quem tá... O João tá... Ô, João! Oi. O que você tá fazendo? Beleza. Tem que aproveitar, né, pô? Beleza. Ô, Igor, dá pra você fazer alguma coisa, mano? O que eu posso fazer pra você ajudar? Não sei. Me tirar daqui. Pode ser, mas a gente vai dar pra abrir a porta aqui. Só não tem como. Eu gosto de fórum, mano. Cara, não dá pra abrir a porta aqui, não? Você não tem alguma coisa pra abrir aqui, ó? Você tá com uma mochila aí, Gabriel? Deixa eu ver se eu... Segura aqui, João. Vai filmando aí. O cara simplesmente ficou preso no elevador. Cara, se tivesse que fosse eu, eu estaria passando mal aí. Ali em cima. Olha pra porta. Você lá no direito. Tem uma entrada. É. Você tem que meter alguma coisa ali. Então, eu não achei nada. Não tem caneta aqui em cima. Pega um ferrinho fino. Ferra, não tem nada. Se eu não me engano, isso daqui, se você enfiar o ferrinho aqui, ele libera alguma coisa da porta. Eu não sei como funciona. Testa aí, mano. A gente vai funcionar isso. A caneta. Não tem caneta. Não tem caneta. Não tem caneta. Não tem caneta aí, não. Caneta? Eu não tenho nada. Tenta achar uma caneta por aí, pô. Então, eu achei aqui. Vou lá embaixo. Tá, peraí. Achei aqui uma caneta. Achou? Vamos, vamos, vamos. Tá, mas pra que você vai usar essa caneta aí? Aqui não sai. Tem que ser lá por cima. Vamos tentar ver lá em cima. É muito gorda. Tira, já sei. Tira ela de dentro do plástico. É do plástico? É, mas aí vai ficar muito mole. O problema é que eu acho que não vai dar aqui. É muito mole. Tira, eu já... Dá assim, mano. Aí faz o que? Empurra e abre? Eu acho que é tipo um lutão. Não, um lutão. É frouxo, passa direto. Ah, não. Não, não, mais pra cima. Ó, segurei alguma coisa. Ah, eu tô vendo, eu tô enxergando. Calma, calma. Aí, é mais pra cima, eu tô vendo. Eu tô sentindo o negócio empurrar. É isso aqui? Calma aí, tô dando zoom pro pessoal ver. É isso aqui eu tô empurrando? É, acho que é. Não dá pra ver nada aqui na câmera, mano. É tipo um botão, eu acho. Tipo um botão. Eu tô vendo. É mais pra cima, ó. Mais pra cima. Volta, volta. Volta. Mais pra cima. Aí. Que é muito duro. É aí mesmo, então. É aqui embaixo, ó. a cabeça e fechado e o negócio de filme de terror incluído eu posso mais uma vez me concretiza uma gaia que eu abri a porta do elevador com uma caneta que ela fazendo aqui ela assim a gravar que está a sair mas não está fazendo aqui para baixo aí nessa alavanquinha que a pau profissional entendeu eu quero entrar lá como eu achei isso aqui me ligar o gol é perigoso não mano não é cuidado não inventa mano e gol cuidado velho mano que sensação claustrofóbica não e agora a porta tá aberta né esse que é o problema é que eu abri aqui pra cima porque se abrir pra baixo é impossível você passar eu saí abaixo acho que é impossível não ia dar o cara que medo disso eu subi medo da mó nervoso nossa é muito mal isso aqui a agulha não mexe muito essa porra aí gol até inventando mano sai daí logo vai qual que foi a sensação bem bosta mano foi rápida porque 10 minutos foi bem bom tá fecha isso aqui pra ninguém morrer eu já resolvi o seu técnico só que ele se chamar lá embaixo não dá problema não não vai falar não funciona como é que fecha agora que a porta não fecha não mas vai é que não vai falar isso é bom deixar um arco a tava virado aí até mesmo genial eu vou deixar uma cartela em baixo pra ninguém chamar levador é isso que acontece não funciona ó que isso o que aconteceu uma coisa bem claro nesse elevador e não entra o que aconteceu o que fez alguma coisa de funcionar pode ser que deu um mau contato depois desse momento de angústia de cada elevador a gente tem que cumprir o seu objetivo cara que não cumprimos achar a câmera cadê você não achou não tem ideia de onde está mano no seu quarto não tá não to zoando não tá aqui não tá aqui então na sua casa eu não sei o que fazer é hora de aventura aproveitando já que o cara tirou aqui recomendo você checar o link na descrição não ligou o book entendeu que ainda está a venda está aí com você né cara não vai ser um trolador mesmo em meu celular eu juro pra você eu tava te zoando agora mas eu juro que eu fiquei igual um babaca procurando ela eu li na minha mochila 54 mil vezes a gente tava tava na mochila eu juro eu não sabia tudo eu não sabia na hora que eu desci no carro eu procurei eu não sabia só fui achar depois quando eu procurei mais uma vez nesse bolsinho escondido mano eu fiquei igual um babaca mano procurando isso ele não viu mas o que que é isso aqui achou ela ela mesmo aqui ó olha aqui ó que são duas que combinação maravilhosa tá vendo um babaca procurando ela o dia inteiro então foi tudo isso pra achar uma câmera você foi no passaporte depois você ficou vendo o elevador finalmente achamos a câmera mano esse maluco não consegue mano ele não consegue mas olha só pessoal hoje vai um dia mais corrida porque eu fiquei aqui fazendo uma reuniose o negócio foi resolver o passaporte depois eu fui na minha casa procurei perguntei pra minha mãe pro meu pai da câmera ninguém sabia ninguém sabia agora já tá entardecendo já vai ficar de noite a gente tem outros compromissos pra fazer também porque a gente tem uma ideia de um vídeo muito errado que precisa de tempo então precisa de tempo então hoje a gente vai encerrando por aqui porque a gente ainda tem que fazer mais coisa e também esse vídeo aqui na metade porque a gente tem uma ideia de vídeo pra outra metade do dia que vai ser muito errado então vamos partir fazer ele agora é então a gente vai acabar por aqui mas lembrando que agora os ingressos pro rio dia 15 que a nova estreia estão abertos então primeiro link na descrição corre lá e as outras cidades também agora preparei e pensar mano nem usamos o joguinho do futuro que a gente usava hoje ah você já falou do joguinho do futuro não falei mas agora que eu lembrei com você aqui agora entendeu ah entendi espero que vocês tenham gostado tamo ainda na correria porque a gente chegou aqui faz 5 dias tamo resolvendo muita coisa tá muita correria isso significa que tem muita coisa vindo por aí isso aí e é isso galera se você não é inscrito se inscreve pra se tornar um nigo pra fazer parte dessa família que cada vez só cresce e também estoura o like mais pra dar aquele apoio e vou bater 100 mil likes nesse vlog e é isso 100 mil likes é isso galera um beijo nosso que eu amo vocês um beijo do Nigo que também amo vocês até amanhã e falou tchau Obrigado.